Você curte o quê? Democracia, cinema e café. Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu vim falar sobre o filme 13 Sentimentos, dirigido pelo Daniel Ribeira. Mas antes eu te peço pra você deixar sua curtida no vídeo, segue o canal do Meio Amargo e também ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. A trama gira em torno do João, interpretado pelo Arthur Volpe, que é um cineasta indo em começo de carreira. Ele acaba de terminar um namoro de 10 anos e já começa a se relacionar com outros homens até perceber que ele ainda tem muito a resolver internamente antes de seguir adiante. Pra quem não conhece, o Daniel Ribeira é um diretor bem importante dessa nova safra. Ele dirigiu, em especial, Hoje Eu Quero Botar Sozinho, num longa-metragem que lidava tanto com questões de capacitismo quanto de homoafetividades. Esse filme tem uma bilheteria excelente, muito superior ao que se esperaria pra um filme independente com essa temática e ainda representou o Brasil no Oscar. Então ele já é um diretor que desde sempre vem popularizando e tratando de maneira muito comercial, muito palatável os afetos LGBTQIA+. Muitos anos depois, ele volta às salas de cinema com 13 Sentimentos, um filme também de temática LGBTQIA+, mas muito particular na sua abordagem. E nesse aspecto, eu já lembro que uma das perspectivas possíveis dentro do Cinema Queer é de que todo espectador LGBTQIA+, tem o direito também de um filme leve, romântico. Afinal, se tantos espectadores cis-hétero cresceram vendo centenas e centenas de histórias de amor sobre homens lindos, perfeitos, que encontravam meninas lindas, perfeitas, e viviam amor reparador até terem um final feliz, por que homens gays não teriam esse mesmo direito? Também se defende que esses filmes mais comerciais possam chegar a um público muito mais amplo e talvez inclusive gerar uma empatia maior com pessoas que não sejam da comunidade LGBTQIA+. Além disso, a gente lembra que nenhum filme é obrigado a ser extremamente politizado. Ao mesmo tempo, isso não significa que as escolhas do diretor não possam ser questionadas ou problematizadas e contextualizadas dentro do Brasil contemporâneo, dentro do cinema que se tem feito atualmente, e também dentro de uma concepção mais ampla do cinema queer. Isso porque aqui o Ribeiro não procura fazer um cinema questionador, cheio de metáforas, de ambiguidades, que provoca o espectador, que o deixe incomodado ou em dúvida. Esse é um filme fácil de ver, ele é um filme confortável, ele é um filme liso, no sentido de sem as perezas, e também ele é um filme plástico em muitos sentidos do termo. A gente tem, em geral, imagens de rostos, uma obsessão por close-ups, mesmo estando num scope, aquele formato mais retangular que poderia trabalhar o espaço ou de maneira mais interessante, é que a direção de fotografia prefere desfocar os fundos. Então a gente vê muito pouco do que se encontra atrás dos personagens. As cores são muito aprazíveis, muito beiges. As pessoas vão conversar, de modo geral, em plano e contra plano, ou seja, rosto de um corta, rosto de quem está falando. Quando os três colegas estão num café, a gente vai ter os três na frente de um balcão, virados para a câmera, nos terços exatos do quadro. É uma linguagem muito convencional, muito quadradinha. Os planos só vão se abrir um pouco mais quando os personagens estão descamisados ou de cueca. Aí ele quer mostrar o corpo inteiro. Mas, basicamente, a gente tem um desfile de personagens sentados, conversando numa mesa, em cafés, onde eles parecem ser basicamente os únicos clientes. Sempre tem outro figurante ali no fundo, mas que não faz barulho, que não conversa alto. A gente não tem ruídos, não tem gente atravessando o plano. Nada mais acontece a não ser essa conversa entre os amigos principais à frente da imagem. Em segundo lugar, é importante falar sobre a representação dos corpos. A gente fala de um filme muito plástico, no sentido de que ele é povoado unicamente por pessoas lindíssimas, dentro de uma compreensão um tanto publicitária do que significa ser bonito. Aqui os homens são todos magros, musculosos, e eles passam os seus dias em cinemas de bairro, ou então nos seus apartamentos de classe média alta, muito amplos, muito confortáveis. Os atores são levados a atuar da maneira mais vaidosa possível, como se todos estivessem, de fato, num ensaio fotográfico, pra uma revista de moda, ou pro catálogo de uma loja de roupas, por exemplo. Um dos atores é instruído a atuar sempre sorrindo, exageradamente, o tempo inteiro para o homem pra quem ele está apaixonado, espremendo um pouco os músculos de maneira um tanto aflitiva. Existe um casal de homens um pouco mais velhos, que daí já falam como se fossem empresários, que têm posições muito firmes sobre o relacionamento aberto. Enfim, eles correspondem menos pessoas com dilemas verossímeis, multifacetadas, do que estereótipos, uma galeria de tipos gays, onde se incluem os daddies, as barbies, os twinks, etc. Aqui, nenhum personagem coadjuvante tem uma vida autônoma fora dos dilemas do João. Eles existem apenas pra conversar com ele, pra dar réplica a ele, e pra provocar algo nesse personagem principal, pra que ele cresça emocionalmente. A câmera nunca larga o nosso protagonista pra seguir um pouco do mundo lá fora. Ela fica presa nos dilemas muito rasos e imediatistas desse cineasta. E isso vale não só pros homens por quem o João tá interessado, por exemplo, ele tem uma editora que tá trabalhando em cima do roteiro dele, ela parece esperar o tempo que ele quiser, não dá nenhuma indicação de quais mudanças ele precisaria fazer nesse roteiro. A mãe dele manda uma cesta gigantesca de café da manhã, caso ele tenha esquecido de fazer as compras no supermercado, e por acaso ele esqueceu. Mesmo quando ele briga com os amigos, porque ele sinceramente não se importa muito com esses amigos, são eles que voltam pra encontrar e pra manter o relacionamento com o João. Quando esse jovem precisa de jobs pra completar renda, pra pagar o aluguel, os jobs aparecem imediatamente, eles vêm até ele e são oferecidos pra ele. E mesmo os homens no caminho também tomam a iniciativa e vêm em direção ao João, que pode escolher se quer um ou outro, se não tá muito afim. Esse personagem principal, além de um tanto imaturo, é bastante passivo. Ainda no que diz respeito, essa plasticidade é muito evidente que o olhar da direção tem um fetiche por esses corpos padronizados. São muitos gays padrão, como a gente costuma falar. Só que ele não problematiza isso, questiona isso, nem sublinha essa escolha até ela se transformar em algo determinante pra estética. É claro que a gente não vai ter uma atitude moralista e dizer que ele não pode filmar homens padrão ou corpos com pouca roupa. É claro que pode. Mas a gente tem na produção LGBTQIA mais brasileira diretores excelentes que são fetichistas, assumem os seus fetiches e deixam que isso permeie a linguagem dos próprios filmes. Eu penso especialmente no Daniel Nolasco, diretor do Vento Seco, ou no Jorge Pedrosa, que fez Casa de Bonecas e Macho Carne, que trabalham com esse fetiche enquanto objeto de estudo. Mas aqui, essa relação de desejo em relação aos corpos dos atores também é misturada com uma espécie de pudor, de recato, como se a direção não conseguisse assumir esse tesão que ela tem pelos corpos que está filmando. Em terceiro lugar, é muito importante falar sobre a maneira como os personagens negros são retratados aqui. Em Treze Sentimentos, existem muitos personagens negros, só que todos bastante coadjuvantes e, mais uma vez, todos dependendo do João para existir. O melhor amigo do João fala-se que ele sai com muitos homens. A gente nunca vê isso. O ex-namorado negro do João é descrito, em primeiro lugar, pelo tamanho do pênis dele, o que, mais uma vez, reforça essa hipersexualização do corpo negro. E a melhor amiga dele, uma mulher negra lésbica, fala muito sobre os conflitos que ela teria com uma namorada, sobre a decisão de morar ou não com ela. A gente, obviamente, nunca vê essa mulher na vida. Isso porque o olhar se interessa única e exclusivamente pelo João, por quem ele demonstra uma grande condescendência. Ele passa a mão na cabeça desse garoto para todas as decisões que ele faz, inclusive as mais egoístas ou as menos empáticas em relação aos amigos próximos. Treze Sentimentos ainda acredita que um final feliz consiste em oferecer um novo homem ao nosso personagem principal, que não pode ficar bem sozinho, que tem que saltar de um pretendente ao próximo até encontrar aquele mais perfeito que finalmente vai solucionar o cubo mágico dele. O filme está repleto de metáforas um tanto insistentes, muito claras, que mesmo assim o filme toma a precaução de justificar porque ele nunca considera que o espectador seja lá muito inteligente para entender uma metáfora sozinho. Então, depois de umas dez vezes que o cubo mágico é utilizado, ainda vai ter uma pessoa explicando que, na verdade, se trata de uma metáfora. Porque quando você acerta um lado, um lado da sua vida está tudo arrumadinho, os outros estão bagunçados. E seria muito difícil ter todas essas coisas se ajustando até que, obviamente, um boy no final vai consertar o cubo mágico do João. E aí a gente finalmente vai ter nossa primeira e única cena de sexo, o que é importante, porque ele é um filme que pensa em sexo, fala em sexo o tempo inteiro, e que até então não tinha filmado uma única cena verossímil ou uma existência de sexo. Mas, quando o João vai ter sua relação sexual com mais um rapaz perfeito e padronizado, adivinha o que acontece? Uma linguagem de comercial de margarina para invadir essa cena. Então, os dois homens transam com uma luz da tarde muito bonita entrando pela janela, com flares, com uma trilha sonora toda romântica e melódica. Eles vão transar durante horas, vão gozar juntos e ficar fazendo carícias filmadas em planos de detalhe. Tudo parece que é filmado com filtros para que pareça ainda mais palatável, mais instagramável. Essa cena de sexo acaba, ironicamente, sendo tão distante de um sexo real quanto um pornô hardcore gay, ainda que os dois partam em direções opostas. A pornografia convencional que a gente encontra aos montos pela internet aposta num fetiche da performance, do corpo hiperperformático. Enquanto aqui, a gente vai ter um fetiche da romantização, do corpo hipersentimental, capaz de sentir tudo e de se apaixonar imediatamente. Essas duas formas de representar o corpo e o contato entre dois homens parecem completamente distanciadas de qualquer manifestação de um sexo verossímil. Três sentimentos podem mesmo ser problematizados dentro de uma perspectiva do cinema queer. Isso porque o queer vai muito além da representação dessas comunidades. Ele diz respeito, sobretudo, a uma subversão das formas, ao enfrentamento do patriarcado, da heteronormatividade e da linguagem utilizada convencionalmente para representar os amores cis-hétero. Mas a gente não tem nenhum tipo de enfrentamento ou de ruptura com esses padrões. Pelo contrário, a gente pode falar em um filme gay muito assimilacionista, que quer ser muito aceito pela maioria e nunca se opor a essas forças ou a essa linguagem, essa estética que tradicionalmente oprimem a comunidade LGBTQIA+. Falta força, ousadia, inventividade, inclusive estética. A gente não encontra nenhuma forma de risco entre esses sentimentos. Essa acaba sendo uma forma de cinema tão cômoda e confortável de assistir quanto esquecível, pouco memorável. Ela é uma linguagem muito típica dos serviços de streaming, embora não tenha sido feita por eles. Novamente, a gente lembra que o diretor tem todo o direito de fazer essas escolhas de ser romântico, escapista, alienado. Mas essa parece uma oportunidade um tanto perdida de pegar uma comunidade que é marginalizada, que sofre preconceito, que acabou de atravessar quatro anos muito difíceis num governo anterior e que nesse filme não parece sofrer problemas reais. Esses personagens nunca têm conflitos cotidianos comuns, como pagar as contas, eles não têm louça na pia. Isso é complicado porque o grupo gay subrepresentado no cinema, politicamente, que mais precisa de visibilidade, não é o grupo dos gays, padrão, musculosos, lindos e ricos. A gente voltaria o nosso olhar especialmente às pessoas periféricas, às pessoas trans, travestis, não binárias. E, em partes, esses personagens que estão ali só servindo de escada e para dar réplica para o personagem branco se aprimorar e ser feliz novamente no final. 13 Sentimentos. 13 de junho, somente no cinema. Eu fico por aqui hoje, me diz nos comentários se concorda comigo, siga o canal do Meio Amargo e também os textos que eu publico diariamente no meioamargo.com e nas redes sociais arroba Meio Amargo Cine. Até a próxima!